STJ decide que inadimplência por mais de 60 dias não desonera consumidor das mensalidades do plano de saúde. A terceira turma do STJ negou um recurso a um consumidor que contestava a cobrança das parcelas vencidas de um plano de saúde depois de 60 dias da interrupção dos pagamentos. O consumidor foi morar em outra cidade, notificou a operadora sua mudança e deixou de pagar os boletos encaminhados para o novo endereço. O argumento era de que o plano não tinha cobertura naquele local. A operadora notificou o cliente a respeito das parcelas em atraso relativas a quatro meses. Apenas nesse momento o consumidor enviou a correspondência manifestando intenção de rescindir o contrato. Mas a operadora passou a cobrar todas as mensalidades vencidas. Por isso o homem entrou com uma ação na justiça. Sustentou que o contrato deveria ter sido rescindido automaticamente após 60 dias sem pagamento. E por isso as mensalidades posteriores não seriam devidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou válida a cobrança das mensalidades. O consumidor recorreu ao STJ, onde o ministro Vilas Boscoeva, relator do recurso, destacou ser indispensável a comunicação à operadora do plano de saúde que não há mais interesse na prestação do serviço. Desta forma, a terceira turma entendeu que a simples interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato, nem desonera do pagamento das parcelas que vencerem após esse prazo. Legenda por Sônia Ruberti